O Comikabum XD-UC1 é um microfone digital, ultracompacto e sem fio, projetado para jornalistas, cinegrafistas, youtubers e vloggers. Composto por um microfone e um receptor de canal duplo, que também pode ser usado para receber um segundo microfone. A ótima solução para gravar diretamente em um smartphone com conexão USB-C, possui um pequeno receptor que é montado e conectado diretamente no seu celular. Possui um transmissor clipado com um microfone omnidirecional embutido em um microfone de lapela separado. A monitoração do microfone é feita através da saída de fone de ouvido de 3,5 mm do receptor durante a gravação. A bateria embutida do transmissor é recarregável e tem duração de até 5 horas de operação. O transmissor pode ser preso na roupa sem ter que conectar você ao entrevistado, podendo também ser usado como um microfone de mão. O botão liga-desliga também funciona como um botão mudo. Esse sistema plug-and-play é fácil de usar e vem pré-pareado de fábrica. Conecte ao seu telefone, ligue-o e você estará pronto para gravar. Botões de ganho dedicados no receptor permitem um ajuste rápido do nível de sinal de cada microfone de forma independente. O transmissor possui um display que mostra a intensidade do sinal, o nível de áudio e a duração da bateria. O sistema muda automaticamente a frequência de transmissão para eliminar ruídos e interrupções em uma distância de linha de visão de até 50 metros. O BOOM XD U-C1 é perfeito para criadores de conteúdo de qualquer nível de experiência. Esse produto está disponível aqui na Sigma e para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, lembre de se inscrever e também ativar o sininho para ser avisado dos novos conteúdos que vêm por aí. Até o próximo!